Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto Sou canário do reino e canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto Sou canário do reino e canto em qualquer lugar Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Trago meu canto ruim e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se fita feliz Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Trago meu canto ruim e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se fita feliz Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto Sou canário do reino e canto em qualquer lugar Não precisa de dinheiro pra ouvir meu canto Sou canário do reino e canto em qualquer lugar Em qualquer rua de qualquer cidade Em qualquer praça de qualquer país Trago meu canto ruim e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se fita feliz Em qualquer pra ouvir meu canto ruim e verdadeiro Em qualquer praça de qualquer país Trago meu canto ruim e verdadeiro Eu quero que o mundo inteiro se fita feliz Eu quero que o mundo inteiro se fita feliz Música 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 Música